Dificuldades e erros no Fifty no caixote Eu encontrei com o Henrique Ele tava com dificuldade de voltar esse Fifty E eu passei algumas dicas pra ele A primeira delas é colocar o skate ali no caixote E saltar em cima A dica é essa aqui galera Põe o skate aqui assim e vai Tem que ir sem medo Manda o olho pra o skate parar mesmo Tá vendo? Aí a hora que você conseguir encaixar os trocos certinho Dois erros muito comuns E foram os erros que o Henrique tava cometendo Que é não colocar o pé no teio E outra, não trabalhar a precisão na hora de entrar no caixote Olha lá, a roda da frente passa A roda de trás passa E aí você não consegue deslizar corretamente Você não consegue manter o equilíbrio Se ele tivesse no teio Você forçava assim e saia Tá muito perto Um olhezinho de nada Você já encaixa Aí ó, quase saiu Tenta pisar no teio Não deixa o pé sair do teio não Nesse olho aí O pé dele sai do teio Aí ele não consegue forçar o teio pro skate sair Com as quatro rodas Olha lá O pé se estivesse no teio Ele pressionaria o teio Conseguiria sair Mas infelizmente o pé não está no teio Então três coisas importantes Precisão na hora de entrar Você pode trabalhar isso Mandando o stall Ficar parado Mandando o stall Pra trabalhar a precisão na hora de entrar Se você tivesse entrado mais na ponta Que tinha saído Então a ideia é você entrar no finalzinho Pra começar a deslizar E começar a treinar essa saída aí Olha lá Falta precisão na hora de entrar no cachote Tem que trabalhar essa precisão aí E esse é o exercício pra trabalhar a precisão Paradis tal Volta sem cair Aí volta Tenta sair sem descer dele E voltar Precisa perder o equilíbrio no finalzinho E ali tem que insistir Se você estiver cometendo esse erro Da roda de trás passar A roda da frente passar Você tem que insistir nesse exercício aí Pra você parar com precisão mesmo Depois que você fez três vezes seguidas Sem errar Você viu então Você tem que trabalhar isso aqui Três seguidas Se parado é difícil Andando é mais difícil ainda Tá vendo? É isso que acontece Quando você vem de lá Correndo A roda de trás passa Da frente passa Porque é assim Esse aqui na verdade Você tem que encaixar Aí Você tem que achar uma forma de encaixar Se bem que às vezes Pra você pode ser mais fácil Andando Em movimento Porque aí você Joga o skate na direção Do palquinho Com mais facilidade Do que parado Mas é um desafio Você ficar parado E tentar fazer isso Olha lá Tem que conseguir mandar esse olho Olha lá Passou a roda de trás Levanta a ponta do seu skate aqui O olho Não precisa ser muito grande não Um toquinho que você der Aqui Eu ia empurrar aqui Ele já para Porque a roda da frente Já passa aqui Então se você levantar aqui Um pouquinho Aí ó Perfeito É isso aí Se você perceber Que a roda já vem Você dá só um toquinho Já empurra aqui Ele encaixa aqui Você sabe Não tem que dar aquele olho Muito alto Muito forte É só empurrar o pé da frente Certinho Para ele encaixar aqui E o de trás parar Já fez um certinho Esse é o começo Do fifth Falta muito pouco Muito pouco O mais importante Você tem Que é a coragem De vir lá E mandar o olho correndo Porque Não é para qualquer um não Cara Eu confesso Que quando eu estava Sem entrar na fifth Eu tinha medo De cair para aquele lado De lá O skate espirrar O truque Eu caí para lá Morri de medo Quando eu estava lá em Paulo Eu já tinha conseguido mandar Umas duas vezes Fifth no cachotinho Só que aí eu mudei Aí perdeu a base É Porque a piscela Ficava boa Eu nem perco Ah não A gente perde mesmo Eu quero descer ali Aquela ruba ali Mas estou com medo ainda Ficar aí Feio Bom Agora Você viu só Como é que funciona Ficou cansado De tentar Você vai descansar Não fica insistindo Muito não Precisa não ficar com raiva Algumas pessoas Tem a tendência De estressar mais rápido Então aí Perde a graça Então Você tentou Não deu Cansou Vai fazer outra coisa Vai dar um rolê No solo Se tiver uma cápsula Você vai treinando Na cápsula Olha lá O Henrique chegou aqui Ele não tinha essa base Em rampa Eu tenho um vídeo dele Que ia aprendendo o olho Subindo a calçada de olho E o cara já está mandando Olha aí E ele começou a andar Numa rampa um pouco maior Lá em Palmas E agora Essa aqui ficou Virou brinquedo Que é o Fifty Virou brinquedo Está fluindo bem Henrique Está massa Já dá para ir um game Comigo Eu só não vou Só não vou Porque eu estou com as costas Está doendo as costas Aqui Cansado Já vai dar oito horas Quantas horas? Quase oito Quase na hora de trabalhar